Já vários artistas portugueses expressaram publicamente o seu descontentamento com a diminuição da cota de música portuguesa nas rádios. Mas que cotas são estas? Quando foram impostas? Aplicam-se a todas as rádios? Ora, uma coisa de cada vez. As cotas foram impostas às rádios em 2005, numa altura em que as rádios mais ouvidas passavam em média de 3 a 5% de música portuguesa. Na altura, a cota imposta às rádios privadas foi de 25%. Esta subida de 3 para 25% deixou os diretores dessas mesmas rádios muito revoltados, dizendo até que este aumento iria resultar na sua falência. Mas não. A audiência das rádios manteve-se estável, atingindo em 2019 um máximo histórico nos últimos 17 anos. Quanto ao investimento publicitário, uma das principais preocupações das rádios aumentou de 170 milhões em 2005 para 260 milhões em 2017. As rádios públicas foram obrigadas a passar 50% de música portuguesa. Pode até parecer bom, comparado com os 25%, mas não nos podemos esquecer que são rádios portuguesas, pagas pelos portugueses, onde só metade da música que passa é portuguesa. Ficam ainda a faltar as rádios que ficaram isentas das cotas. E porquê? Rádios como a Cidade FM, a Nova Era e a Mega Itz foram excluídas por tocarem hip-hop e música urbana. Na altura, foi considerado que não havia música suficiente nestes estilos para preencher a cota. Talvez até tenha sido verdade, mas em 2023, 18 anos depois, estes estilos estão entre os estilos mais ouvidos em Portugal e mesmo após muita insistência da audiogeste, tudo continua igual. E estas rádios continuam isentas de cotas. Em 2020, deu-se então um novo aumento de 25% para 30%. As rádios mais ouvidas do país cumpriram quase sempre, nunca ultrapassando os 34%, mas por vezes descendo aos 27%. Mais uma vez, este aumento das cotas traduziu-se também num aumento de audiências. Porquê então esta nova descida dois anos depois? As razões apresentadas foram o fim da pandemia e a produção insuficiente de música nacional para continuar a cumprir a cota. Todos os meses são lançadas em média 60 novas canções em Portugal. No mês de novembro de 2022, as mesmas 50 canções, portuguesas e estrangeiras, passaram na RFM e na Rádio Comercial 6.057 vezes. O que quer dizer que, em média, cada uma daquelas canções tocou-se 120 vezes num mês, preenchendo assim 32% da música passada nesse mês. Feitas as contas, só as tais 60 novidades mensais já seriam mais que suficientes para preencher a cota de 30%. Imaginem então toda a música portuguesa que não faz parte das novidades. Sempre que uma canção toca na rádio, gera direitos de autor para compositores portugueses e gera mais público para o artista. Esse público gera concertos e os concertos geram mais postos de trabalho. Tudo isto gera impostos e o desenvolvimento cultural das zonas fora das grandes cidades. Zonas essas que não recebem os artistas estrangeiros que tocam na rádio, mas sim os artistas nacionais. Em França, por exemplo, a cota subiu para os 40%, gerando mais produção de música e mais internacionalização. Por que será que tantos de nós são defensores das marcas e produtos portugueses, mas não pensam na nossa música da mesma forma? Se cada vez que se aumenta a cota de música portuguesa nas rádios, isso se traduz num aumento de audiência, se os nossos artistas enchem salas por todo o país, se os tops de música têm neste momento a mesma porcentagem de música portuguesa que estrangeira, não estará com isto o público a dizer Quero Mais Música Portuguesa.